E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Mais uma dica, hein? Mais uma atualização do aplicativo Minha Conta na Pacto Seguro, vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Vamos lá pessoal, Minha Conta, então aqui no aplicativo Minha Conta, vamos na barra inferior, transações, cobrança via boleto, é meu brother, agora chegou, cobrança via boleto no aplicativo Minha Conta, vamos lá? Nome do produto, especificação, né? Nome do produto, vídeo, ok? O valor, R$5,00, data de vencimento, hoje é dia 5, vamos colocar para o dia 9, ok? Continuar, é pessoal, como é boleto, tem que colocar todos os dados, né? Vamos lá? CPF, agora o e-mail, celular, ó, tem que colocar o celular também, você tem a opção também de colocar o endereço com o boleto, vamos lá? CEP, ó, já apareceu até o nome, né? Da rua, depois eu vou colocar o CEP, ó, apareceu o Pai, o Estado de São Paulo, Pai, ó, completa, hein? Continuar, aqui o valor, o nome, e se você errou, tem a opção aqui de editar também o boleto, hein? Bacana, hein? Tirar o boleto, cobrança via boleto criado com sucesso, compartilhar o boleto, como eu já mandei para o e-mail dela, Vamos mandar para o WhatsApp, aqui, essa pessoa, Ah, aí, já foi enviado, hein? É isso aí, pessoal, muito simples, fácil e rápido, você enviar um boleto para o seu cliente, da sua prestação de serviço ou produto vendido, ok? Beleza? Se você gostou da dica, dá joinha, compartilha, inscreva-se no canal, hein? É nóis, Alan! Fui! Fui!